Convidamos o deputado Ivan Valente para fazer uso da palavra. Enquanto o deputado Ivan Valente se prepara para o pronunciamento, nós gostaríamos de convidar o deputado Everton Rocha para fazer uso da palavra pela liderança. Antes, porém, concedendo um minuto, o deputado Caetano para fazer uso da palavra. Senhor presidente, primeiro, que já são 20 horas e 7 minutos e 13 segundos, e nós estamos aqui desde 1h30 da tarde esperando começar a ordem do dia. Então, sugiro que V. Exª encerre essa sessão, desde que já passou o momento de se trabalhar a ordem do dia. Segundo, senhor presidente, depois de 10 anos em nosso país, é o primeiro ano que o IDH do nosso país não melhora. O índice de desenvolvimento humano só podia ser neste governo de Temer. Além de todas as agendas negativas, mas essa agenda negativíssima para o nosso país. Por último, senhor presidente, quero dizer aqui o seguinte, será que não está tendo algum acordo do presidente do Senado com relação a essa matéria que hoje está aqui em discussão da terceirização com a... Eu penso que é possível que tenha algo a ver, porque tem um interesse muito forte da presidência do Senado com relação a esta matéria e função da ligação que tem com as empresas terceirizadas deste país. Portanto, eu penso que este debate amanhã nós devemos fazê-lo com mais transparência e com mais profundidade. Para que esta casa toda aqui vote contra esta precarização que querem transformar o trabalhador do nosso país. Nesse sentido, nós somos contra a terceirização, somos contra a reforma da presidência e somos contra também a reforma trabalhista. Estamos juntos com os trabalhadores, estamos juntos com o povo brasileiro.